Bom dia, meus amores! Gente, hoje eu vou fazer junto com vocês aqui um lombinho lombinho fresco, tá? Comprei um lombinho de assim, ó fresquinho, e vou rechear com linguiça calabresa é um jeito diferente aí que você pode fazer seu lombo pro Natal ó, eu peguei essa faca aqui, ó enfiei aqui dei uma rasgada aqui dentro assim, ó fiz uma entrada aqui, ó pra colocar a linguiça calabresa tá? sobrou um pouco pra cá e um pouco pro lado de cá, tá vendo? o que eu vou fazer com esse lombinho? agora eu vou levar esse lombinho pra um pirex pra gente começar o tempero dele, tá? Gente, eu vou começar o tempero aqui vocês vão ver o que eu vou botar aí eu já espremei alho aqui, botei um pouquinho de sal nesse alho, tá? peraí que eu vou mostrar vocês o que eu tô fazendo aqui eu vou colocar não preciso colocar em cima da carne não posso colocar aqui do lado que eu faço o molho aqui do tempero e depois eu jogo ali na carne sabe o que é isso aqui? pacotinho de mostarda não tem essas mostarda que vem nos lanches que a gente pede eu tô usando ele porque a gente eu, por exemplo, não usei nos lanches aí o que que eu pego? eu separo eles quando eu vou temperar a carne eu uso a mostarda tá vendo? e aqui tem um cantinho aqui bom que tá bom pra me usar aqui às vezes eu ia comprar um potão de mostarda uso uma vez depois fica aquele pote aí acaba estragando então esse tanto aqui pra mim é suficiente essa pimenta do reino ela tá moída meia grossinha não tem problema mas eu vou botar um pouquinho vou colocar um pouco de molho inglês também tá? vai dar uma boa temperada nesse pernil tá? depois vou furar ele todinho agora vem o limão e aí gente? botei, ó botei a tampa botei a tampa porque é cheiro de carne vocês sabem vou botar o limãozinho e o manjericão eu fui lá fora pegar o manjericão fresquinho e o manjericão eu dou uma cortadinha assim pra ele sair o sabor dele se você deixar a folhinha assim não dá tanto gosto mas você cortando tirando as folhinhas pode cortar até com galho e tudo eu não tenho problema um manjericão fresquinho é uma delícia pronto aqui eu vou dar uma cortada e vou botar também no pernil ó dou uma cortada assim no manjericão, ó agora eu vou ajustar o sal vou botar mais um pouquinho aqui porque já tem sal vem aqui olhar de perto, gente aí, olha esse tempero eu vou passar tudo aqui depois vou dar uma furada aqui ainda nesse lombinho pra prechar esse tempero tá vendo eu vou furar ele todinho essa faca aqui tem a ponta fininho vou dar um furo porque vai soltar a água também da carne como ela tá recheada com essa linguiça esse lombinho a camada aqui não tá muito grossa pra entrar tempero então eu vou dar esse furo aqui vou virar ela ó passar esse molho pro lado de cá daqui a pouco ela já vai tá cheia de de caldo ela vai minar a gente tem costume de rechear carne de boi, né com linguiça calabresa dessa vez eu recheei o lombinho pra ficar bem diferente eu vou deixar tapado vou colocar na geladeira vou deixar marinado e bastante tempo aí depois a gente assar eles eu vou assar com vocês vendo, tá meu Deus o tempero tá uma delícia muito saboroso agora eu vou tapar vou levar pra geladeira vai ficar umas horas no tempero depois eu vou tá assando junto com vocês meu amor eu tenho essa panela aqui que ela é mais velhinha então eu não queria usar uma panela grande demais nem uma pequena demais tinha que ser o tamanho ideal é essa aqui eu vou selar toda essa carne por fora fritando pra gente depois colocá-la a cozinhar e ela vai secar de novo, tá a gente vai fazer esse lombinho na panela no óleo bem tente você vai jogar colocar na panela, né aí eu vou fritando e vou virando vou fritando e vou virando tá não vou nem tapar tá no acumulado a feira agora olha meus amor eu já tô selando ela de todos os lados olha como tá bonita essa carne ela ainda vai cozinhar, tá esse lado eu vou desfavorar mais um pouco ó eu vou ter que dar um pulinho aqui no mercadinho aqui no bairro eu vou colocar já um tanto de água vou tapar enquanto eu vou lá vou deixar cozinhar sem mexer aqui vou tapar até enquanto eu vou lá e volto não vai dar tempo de eu chegar aqui ainda não tá seco ainda não aí eu deixo secar essa água e viro o outro lado e coloco mais água até secar aí eu já vou colocar esse molhinho aqui gente vou botar que esse molhinho vai apurando aqui pra dar sabor mais na carne é um molhinho que tinha restado aqui no pirex ó ele já entra aqui pronto agora eu vou tapar e vou deixar cozinhar olha meus amores já fui lá embaixo já voltei vestindo fogo bem baixinho agora que eu aumentei vocês acreditam que o lombinho conforme eu deixei tapado tá mais assim só que eu vou virar do outro lado já sem precisar botar outra água tá vou virar cheiroso gente cheiroso demais da conta vou tapar agora eu aumentei o fogo um pouco tá porque tava baixinho porque eu saí fui aqui no armazém do lado deixei ele cozinhando no fogo baixo não façam isso tá gente de deixar a panela no fogo e sair de casa que é perigoso agora eu vou tapar e vou deixar cozinhando até secar olha aí meus amores quando secar é só eu fritar a volta dela toda e já tá pronto o nosso lombinho porque ele tá massinho eu vou cortar essa parte aqui ó dessa linguiça que ficou sobrando aqui vou cortar essa parte aqui ó pra acertar pra ficar bem certinho nosso lombinho aí eu vou tá mostrando vocês aí ele todo arrumadinho na travessa tá esse pedaço aqui é uma rebarba que tava cozido aqui ó eu vou tirar a carne daqui ó tá vendo vou tirar a carne vou desfiar com a farofa que eu comprei ali eu comprei já uma farofa pronta isso aí é pra facilitar já é uma ideia pra vocês tá aqui eu vou tirar a carninha só a carninha a gordura não pra aproveitar pra botar na farofa também esse pedacinho de linguiça também vou botar na farofa tá que eu vou tirar daqui ó daqui a pouco já tá secando aí pra pra fritar pra gente tirar daqui e já botar na travessa Samor olha a opção que eu tô dando pra vocês pro Natal pra não ficar naquela fritação e compra bacon compra pedaço de linguiça que acaba saindo caro acaba uma farofa mesmo você fazer ó eu comprei por nove reais essa farofa aqui ó olha aqui ó ela é toda temperada aí eu vou incrementar mais um pouquinho aqui ó vou botar ela no pirex só que uma ideia pra você aí pro Natal ninguém come uma montoeira de farofa né essa farofa é uma delícia gente tem de vários sabores tem de pimenta né sabor picante é só de bacon tem vários sabores tá essa daqui é farofa tradicional tipo caseira eu escolhi essa farofa pronta mas é gostosa ela chega a ser crocante daí aqui nessa farofa ó eu vou colocar umas ai que dá até pena dá até pena de botar coisa aqui tão gostosa que ela tá sinceramente dá pena de botar outra coisa mas eu vou ter que botar que é Natal eu passei uma água quente num pouco de couve picada peguei lá fora aqui no meu quintal mesmo pra ficar mais bonita e vamos aqui vem cá vem cá vem cá já tá no ponto de desligar aqui ó ó nosso longuinho já tá no ponto de desligar eu tô virando ele ó de acordo que ele tá fritando eu tô virando ele tá bem cozido tá gente se vocês gostarem de alecrim coloca mas eu não gosto não gosto do sabor do alecrim tem alguma receita que pede mesmo um alecrim como esse aqui até pediria mas eu não coloquei mas você pode colocar aí ainda vou tirar essas pontas da linguiça aqui pra eu me cortar pra botar na farinha eu acho que não precisa acho que não vai precisar a farofa é muito caprichada vocês não tem noção com nove reais vocês não fazem um tanto de farofa bom desse é não faz mesmo você compra um pedaço de bacon você bota cebola você bota isso você bota aquilo quando você vê aí ó pedacinho do lombinho que eu botei você não consegue mesmo aqui eu tô dando é um jeito aqui pra ela ficar com cara de farofa de natal mas ela já é saborosíssima não precisa muita coisa essa couve que vocês viram colocando aqui eu passei uma água quente nela pra ela não entrar crua aqui aqui eu só tô misturando um pedacinho do pernil ali se você quiser você pode botar umas azeitoninha tá pode botar inteira mesmo se quiser porque dá pra ver na hora que você tá comendo você come e tira o caroço ou bota sem caroço eu comprei essa daqui que é pra mostrar pra vocês aí a ideia que vocês podem fazer é comprar mais em conta mesmo olha que coisa linda olha que coisa linda essa farofa e você ainda pode colocar gente uns pedaços de ameixa aqui ó vou cortar ameixa pelo menos em dois três pedaços pra gente colocar aqui olha aqui ó ameixa cortada misturou isso aqui pronto a sua farofa tá pronta depois eu vou arrumar a travessa aqui do lombinho com a farofa e com tô cozinhando legumes ali uma batata e uma cenoura pra me botar do outro lado olha isso aí gente pensa essa farofa já é temperada já é uma delícia com mais essas coisinhas que eu botei pra incrementar aqui olha aí olha isso aí agora vamos arrumar o lombinho pronto vou botar aqui agora o lombinho pra me acertar as duas partes a parte aqui da frente e essa parte aqui ó ele fica mais bonito acertando essa parte sozinha e eu vou aproveitar aqui gente a tampa desse pirex aqui que é uma travessa também eu vou colocar nela olha aqui olha que bonito que ele ficou tá vendo olha que lindo agora vou picar essa sobrinha de carne aqui e vou colocar na farofa também essa carrinha aqui agora vai pra farofa agora vamos cuidar do legumes legumes eu vou levar ali no fogo o legume está cozido eu cozinhei pouco tá só pra dar uma ideia aí pra vocês vou passar aqui vou levar lá pro fogo pra botar no pirex aqui ó ele foi cozido com um pouco sal vou deixar esquentar aqui vou dar tipo uma fritura nessa nessa gordura aqui onde eu fiz o lombinho eu botei uma batata uns pedacinhos de cenoura tá vendo a linguiça aqui ó a linguiça as pontinhas que sobrou do lombinho pra misturar nessa farofa e essa farofa vai vir toda aqui pro lado desse lombinho tá isso aqui é uma forma que eu já tô mostrando pra vocês se vocês quiserem fazer o enfeite de natal ó já é a ideia que eu tô dando aí olha não vou deixar muito tempo não tá esse tempo que eu deixei aqui já é o suficiente escorre e já vou botar de um lado aqui tá vou chegar o lombinho pra cá vou arrumar essa travessa aqui tá vendo gente coisa simplesinha uma ideia aí que eu tô dando pra vocês muito simples mas saboroso ideia simples e gostosa aí pra você fazer sua ceia você que não tá com muita ideia não quer ficar de gastação porque hoje ninguém tá querendo nem deve mesmo tá de gastação então faz as coisas simples que fica bonito de uma forma econômica e bem gostosa olha aqui só esse lado aqui como é que já tá lindo agora eu vou colocar a farofa desse lado de cá porque o legume tem menos o espaço maior um pouquinho da farofa mas vou botar por igual tá bom eu confesso pra vocês que a farofa até foi demais ainda sobrou um monte aqui mas sabe o que eu vou fazer aqui eu vou fatiar uma parte do pernil pra vocês ver como ficou ele por dentro tá bom olha aí deu uma fatiada e se você quiser ainda colocar um molho barbecue olha só gente que lindo você pode botar porque o molho barbecue é um molho adocicado fica mais gostoso ainda tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa dica que eu dei pra vocês da farofa do lombim foi uma forma simples mas muito gostoso tá bom meus amor um beijão pra vocês então e até o próximo vídeo tchau 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 tchau